Música Dizer que eu sinto, que eu sinto, é tão difícil, difícil, insegurança de estragar Uma amizade que demorei tanto tempo pra conquistar Dizer que eu sinto, que eu sinto, é tão difícil, difícil, insegurança de estragar Uma amizade que demorei tanto tempo pra conquistar você Aí, e eu aqui, querendo te ter, sou teu amigo É esquisito, porventura, amar você Teu sorriso me motiva a ser o melhor de mim O meu medo é descobrir que não me vi assim Ou pensar que apenas me iludi É imaginar que seríamos bem mais Te conheço demais, até melhor que você Só não consigo entender Por que gosta de outros caras que te fazem sofrer Enquanto estou disposto a este quadro reverter Eu amo você, nunca percebeu Atrás dessa amizade, se escondeu Corro de mim, tento não pensar em nós Na verdade sou só eu Isso que me dói Nossa história é longa E o que o tempo não perece Ele sempre fortalece Se você é tipo minha sombra Tipo a minha sombra Sei que melhor do que ninguém É você que me conhece E agora essa chama Uma faísca basta pra eu me incendiar Não quero acabar com toda a harmonia Mas não sei mais quanto tempo eu consigo controlar Frio na barriga Quando você passa a minha brisa O que será que vai achar Quando eu der a notícia Que eu te quero sem pudor Vou esperar olhar o sol chegar Te chamando de amor Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Dizer o que eu sinto, o que eu sinto é tão difícil, difícil Insegurança de estragar uma amizade que demorei tanto tempo pra conquistar Dizer o que eu sinto, o que eu sinto é tão difícil, difícil Insegurança de estragar uma amizade que demorei tanto tempo pra conquistar